Salve, salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal E galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui Esse volante caseiro que eu fiz personalizado Vou estar mostrando pra vocês aqui também Se vale a pena ou não fazer um volante caseiro Se for comparado eu comprar um volante profissional Eu compro profissional ou faço um volante caseiro Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas vantagens E as nossas especificações do nosso volante caseiro aqui Se for comparar a eu comprar um volante Vai compensar eu fazer um volante caseiro Ou eu compro um volante profissional Então bora ver Bom galera, antes de eu começar mostrando pra vocês aqui Nossas especificações e alguns detalhes importantes Pra passar aqui do nosso volante caseiro pra vocês Eu vou estar deixando pra você aí aparecendo aqui no card Uma playlist de como você está fazendo esse kit completo aqui Aqui no canal eu ensino você a fazer esse volante caseiro completo Aqui no nosso volante, nosso câmbio, nossos pedais E alguns outros componentes também Pra constituir aqui no nosso projeto do simulador do volante caseiro Eu também vou estar deixando alguns vídeos aí nas inscrições Que dá uma passadinha lá pra você dar uma olhada aí Nos nossos projetos aqui que a gente faz aqui no canal, beleza? Então bora lá galera, o volante caseiro A sua maior vantagem de você fazer um volante caseiro Uma das, na verdade, eu vou falar várias vantagens aqui Mas uma das maiores vantagens é que você vai poder fazer personalizado do seu gosto Esse volante caseiro aqui, esse é um volante de cliente Ele gosta de vermelho, né? Então ele pediu pra fazer com o volante do Golf vermelho E alguns detalhes também em vermelho Já vou falar um pouco mais e mostrar isso pra vocês aqui Mas já dá pra ver, né? Que a caixa lateral aqui tem um detalhe em vermelho O volante aqui do Golf já é em vermelho O câmbio ali já tem uns detalhinhos vermelhos também E galera, o volante caseiro você vai fazer da forma que você quiser Do seu gosto Ah, eu gosto do volante do Golf Vou colocar o volante do Golf Eu gostei do volante de um Fusca lá que eu vi na internet Vou comprar ele e vou adicionar aqui No volante caseiro é possível você adicionar Porque você vai fazer adaptações ali do cubo Pra você poder adaptar aqui no seu volante Gosto de azul, gosto de vermelho Vou fazer da cor que eu quiser Ou também, eu não gosto de um câmbio, galera Eu não consigo jogar com câmbio H-Shifter Eu queria fazer um câmbio borboleta Eu posso fazer um câmbio borboleta também Caseiro, entendeu? Mesma coisa os pedais Eu não gosto de utilizar embreagem Quero só um acelerador e um freio Ou eu tenho um pedal aqui em casa De um outro volante que só tem acelerador e freio Eu posso estar fazendo só uma embreagem Pra me estar adicionando nesse meu volante Entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido Que o volante caseiro tem a sua vantagem Você vai poder fazer do seu gosto Da forma que você quiser Cor, modelo O que você quiser também Pra estar adicionando no seu volante Já que você tem Ou pra você mesmo fazer do zero O seu volante caseiro aqui Outra vantagem também, galera Os materiais dele Se por exemplo O meu volante caseiro Parou de funcionar um pedal Você fez o volante caseiro aí Seguindo minha playlist De como fazer o volante caseiro O seu pedal Parou de funcionar do nada Parou de funcionar aí Você já vai saber Mais ou menos O que foi que aconteceu Você vai voltar Nos meus tutoriais Vai verificar as suas ligações Tá tudo certinho E identificou o erro Você mesmo vai poder arrumar Foi você que fez Você vai saber ali Identificar melhor o erro O que aconteceu Que pode funcionar Agora se for um volante profissional A galera vai ter o receio De abrir e querer mexer Entendeu? E fora também, galera Que algumas peças do volante Se você for trocar Ou comprar outra Você vai ter que pagar Pela peça E pagar pela manutenção A mão de obra ali E se for no caso O volante caseiro Você mesmo pode fazer Esse serviço aqui Porque são componentes baratos Que a gente utiliza Querendo ou não São baratos sim E mesmo juntando Fazer um kit completo Se você for fazer também Você vai gastar muito mais barato Do que se for comprar Um volante profissional E tem essas vantagens De se estragar Você vai poder arrumar Trocar uma peça Ou até mesmo Você faz uma versão mais simples Depois você vai fazendo O upgrade nele aí Melhorando Colocando um force feedback Colocando um câmbio O que você tá querendo fazer aí E além do mais Também as modificações Que você queira fazer Bom, galera Nosso volante caseiro aqui Ele tem 2160 graus Ó, uma vantagem já Eu não conheço Nenhum volante profissional Que tenha 2160 graus Volantes que você compra Fabricado Em fábrica Esses volantes profissionais Acho que deu pra entender, né A maioria são de 900 Acho que existe Volantes também profissionais Volantes que tem 1080 graus Acho Alguma coisa assim Eu posso estar falando errado Mas eu acho que existe sim Mas o mais ou menos Que você vai encontrar aí No mercado pra comprar Volantes profissionais São volantes que vão até 900 graus Nosso volante caseiro Você vai conseguir configurar ele Até 2160 graus E você pode configurar O quantos graus você quiser Pra que jogo você quiser configurar Tudo Ele tem um software Você tem uma barrinha lá Pra escolher Quero jogar com 900 Quero jogar com 1080 Quero jogar com 2000 2160 graus É o máximo que você vai poder Utilizar pra jogar aí E outra coisa também A vantagem dele ter 2160 graus É que por exemplo Eu vou dar de exemplo Aqui um jogo Que eu já testei E vi que nesse jogo Ele tem 2160 graus Que é o OMSI 2 É um jogo de simulador de ônibus E os ônibus Tem bastante graus no volante Então por isso o jogo Na animação Desse jogo Ele tem 2160 graus E se eu configurar O meu volante caseiro Aqui Pra funcionar A 2160 graus O meu volante físico Vai ficar Sincronizado com o meu volante Do jogo O meu volante Da animação lá do jogo Isso é uma vantagem Se por exemplo Eu pegar um volante Que tenha só 900 graus E quiser jogar Num jogo Que a animação É 2660 graus O meu volante Vai ficar desincronizado Eu mesmo Na minha opinião Eu não consigo jogar Com um volante Fora da sincronização Eu preciso que o meu volante Esteja bem sincronizado Se eu estou reto Com o meu volante aqui Lá no jogo tem que estar Se eu estou na metade Do meu volante aqui Lá no jogo também está Se não Já dá a impressão Que eu estou dirigindo tudo errado Aqui está com o volante quebrado Outra coisa também dele aqui É as modificações Igual eu falei pra vocês ali Este aqui é em vermelho Porque o meu cliente Gosta do vermelho E ele pediu em cliente Ele pediu então Detalhes vermelho E um volante do golvo vermelho Este volante aqui Tem várias coisas Tem branco, preto, azul Rosa, dourado, vermelho Tem muitas cores dele aqui E o tecido aqui Que eu utilizo também Tem várias cores No caso aqui Eu coloquei A esquerda com detalhe vermelho aqui E tem aqui na direita também Galera Aqui na direita também Está com detalhe em vermelho Para bater aqui Com o nosso volante do golfe GTI aqui em vermelho também E ficou bem bonito Ficou um kit bem bonitão Estes detalhes em vermelho aqui Falar pra vocês Eu não sou muito chegado Na cor vermelha Mas eu vi este kit aqui Eu montei este volante E eu gostei muito do resultado Passei até a gostar do vermelho Combinou demais E você pode colocar Por exemplo Se fosse eu pra mim fazer Eu colocaria azul O azul pra mim Minha cor preferida E ia colocar um azul aqui O volantão azul Ou um volante preto Branco mesmo Pra bater E combinar com as cores aqui Galera Aqui na esquerda Da caixa do nosso volante A gente tem um botãozinho On off Que vocês estão vendo aqui Esse botão serve pra desligar E ligar o nosso volante Mas não desligar E desligar Como se fosse desconectado o PC Ele serve pra desligar O giro do nosso volante Botão desligado Vou girar meu volante Lá no jogo Não vai fazer nada Não vai girar Botão ligado Girei meu volante Lá no jogo vai funcionar Esse botão também serve Pra fazer a centralização Do meu volante Isso também é um ponto Que você não precisa Nem ficar abrindo o software Nada Se você sentir Que o seu volante Perdeu a sincronia No jogo Você pode desligar Esse botão Centraliza o seu volante Aqui Liga de novo Mas é muito difícil Isso acontecer De você estar perdendo A sincronia no jogo Acontece Sim pode acontecer Uma vez já aconteceu comigo Então pode acontecer Mas é muito tipo Difícil disso estar acontecendo Beleza Aqui também na caixa Do nosso volante Na parte esquerda Aqui A gente tem aqui As conexões Dos nossos pedais Já vou falar um pouco Delos pra vocês E tem a conexão Aqui do nosso câmbio Que tá aqui Já vou falar um pouco Delos pra você também E também aqui embaixo Do botão A gente tem a conexão Micro USB Aqui do nosso volante Que é apenas um USB Ele é apenas um USB Porque esse kit completo Aqui Essa versão Desse kit aqui É um kit Sem force feedback Vou tá deixando A playlist pra vocês Aí de como fazer ele Esse aqui É um vante mais simples Sem o force feedback Aí chega mais uma vantagem Que eu falei pra vocês Galera Pode começar A fazer uma versão Simples Que tá com uma pouca grana Faz uma versão Do volante caseiro simples Depois que você pegou Uma grana aí Tá sobrando dinheiro aí Você quer fazer um upgrade No seu volante Você mesmo vai fazer Esse upgrade aqui Sem precisar comprar Outro volante Pra fazer isso Entendeu Você vai utilizar As peças que você fez Aqui A caixa O mesmo volante O mesmo ar Aqui no caso E vai comprar Essas peças Pra fazer esse upgrade E adicionar o force feedback Que pra quem não sabe Force feedback Vai te deixar aí Uma jogabilidade absurda O realismo Bem mais elevado Se você não sabe Muito bem O que é o force feedback Eu vou tá deixando Uma playlist aqui Também vai tá aparecendo Aí no card Que eu fiz a comparação De um volante Sem force feedback E um volante Com force feedback E um vídeo também Explicando em detalhes O que é o force feedback Na teoria e na prática Beleza Vou passar aqui Pro nosso pedal Aqui galera Explicar um pouco sobre ele Mas se eu esquecer Alguma coisa Lembrar Vou voltar aqui Pra falar mais coisas Sobre o volante Se eu esquecer Beleza Pedal de lembragem Freio Acelerador Primeira coisa Que eu tenho que falar Pra vocês aqui Esses pedais caseiros Aqui Esses mesmo Que eu ensino A vocês fazer aqui São os pedais analógicos O que é um pedal analógico Basicamente Ele vai ser Mais real Possível Nos jogos Não é aqueles pedais Que são um botão Que é como se fosse Se estivesse Dirigindo um carro No W e no S Pra acelerar e frear Não Pedais analógicos Eles são aquele que Por exemplo A embreagem minha aqui Eu posso pisar ela toda E soltando ela devagarzinho Isso lá no jogo Também vai tá acontecendo Mesma coisa Acelerador Eu posso acelerar ele tudo Ou acelerar até a metade E acelerar 20% dele 30, 50, 60, 80 Se fosse Digital Um pedal digital Galera Que é com um botão Isso já não seria possível Ou eu tô acelerando tudo Ou não tô acelerando Isso aqui Deixa a jogabilidade muito melhor Ainda mais Quando você quer simular Mesmo utilizando embreagem E um câmbio H-shift ali Outra coisa também Aqui nossos pedais Galera Que você pode modificar É o tapete Se você quiser colocar O tapete de frente Tem tapetes aqui Galera Que eu acho que ele também Ficaria legal Nesse kit aqui É aqueles tapetes Que são em vermelho Também Por exemplo Vou mostrar uma imagem Deles aí Se eu achar Um tapete Que é em vermelho Outra coisa também Que você pode modificar Aqui São essas pedaleiras Essas pedaleiras São os modelos Mais simples São os modelos De borracha Bem fácil De se encontrar Eles E eu também acho Que nesse kit Ficaria legal Essas pedaleiras Que eu vou estar mostrando Na imagem Para vocês Em vermelha Também Mas se você fosse Eu acho Na minha opinião Se você fosse colocar As pedaleiras em vermelha Teria que ser aqui O tapete em preto Para não ficar muito Vermelhão Mas essa pedaleira Aqui galera Ficaria demais Aqui nesse kit Para combinar Com o volante Detalho em vermelho Volante em vermelho E os pedais As pedaleiras Vermelhas Nossa Ia ficar muito bom Outra coisa Que você pode fazer Aqui no pedal É a simulação Do peso Que são Utilizados As molas Para fazer isso Tem uma mola Aqui Tem outra mola Aqui Tem outra ali Então Se eu colocar Uma mola Mais grossa Maior Aqui Ela vai ser Mais pesada Para me apertar Nesse caso Esse meu kit Aqui O meu freio É o mais pesado Tá com uma mola Um pouco maior Aqui Em relação A membragem E acelerador Aí Vai mais uma vantagem Aqui Mais uma modificação Você pode fazer Por ser um volante Caseiro Eu posso estar Escolhendo Quais os meus pedais Eu quero deixar Mais pesado Eu quero deixar A minha embreagem Bem pesada Coloca uma mola maior Eu quero deixar Meu freio pesadão E o meu acelerador Deixa mais leve E para fazer isso Você não vai gastar Nenhum absurdo E na própria Construção sua Você já consegue Fazer essa modificação Aqui Essa aqui Galera É a conexão Do nosso pedal Sai esse cabo Aqui Que vai conectado Aqui na caixa Do nosso volante Ela vem conectada Aqui na esquerda Aqui Ela tem o encaixe certinho Tem o engate E ela já vai estar conectada Basicamente Eu já falei Tudo aqui Dos nossos pedais Então eu vou passar Aqui para o nosso câmbio A conexão dele Galera Também é na esquerda Da caixa Do nosso volante Mesma coisa Ela está em marrom Para diferenciar Da nossa conexão Dos nossos pedais Mas funciona A mesma coisa Mesmo encaixe Tem o mesmo engate Aqui Você vai engato Ali Aí seu câmbio Aqui na caixa Já vai estar funcionando Galera Agora uma coisa Aqui para ajudar Você também Que está com essa dúvida Faça ou não faça Um volante caseiro Compre ou não Compre um profissional Primeiro Questão de valores Se você for fazer Um volante caseiro Esse aqui No caso Um kit completo Sem force feedback Seguindo a nossa Explique de como fazer Vai estar na descrição Você vai gastar Bem pouco Em relação A um volante profissional Claro também Que vai depender Dos componentes Valores dos componentes Que você vai pagar Para você estar montando Seu volante Outra coisa Um volante profissional Se você for comprar Ele vai te entregar A garantia Às vezes é garantia De seis meses Um ano Um ano e meio Dependendo De onde você comprar Tem essa garantia Aqui né Estragou Você vai poder Pegar outro Devolvendo aí Na garantia No prazo da garantia Você vai poder Pegar outro Nosso volante caseiro Se você fizer O volante caseiro E estragou É você vai ter Que arrumar Entendeu Você vai voltar Aí nos tutoriais Ver o que você fez Errado Se não funcionou E vai resolver O que aconteceu Outra coisa também Que um volante profissional Galera Ele vai ter mais suporte Em determinados jogos Você já com certeza Deparou E abrindo um jogo Querendo configurar O seu volante caseiro Que você fez E lá já tinha Alguns presets Para determinados Volantes profissionais Que com certeza Muitos conhecem G29 G27 Volantes da Thrustmaster T Não sei o que Tem vários Volantes profissionais E lá no jogo Ele já tem um suporte Uma configuração Você coloca lá Volante G29 E automaticamente Já configura No volante caseiro Não No volante caseiro Não vai ter uma opção Lá no jogo Volante caseiro Não tem Esquece É você que vai ter que fazer As configurações Tudo manual No jogo lá E tem as questões De alguns jogos Por exemplo Vou citar aqui O MySamecar O MySamecar Não teve compatibilidade Total com o nosso Volante caseiro Aqui que é Utilizando o Arduino No Leonardo A gente transforma Ele em joystick Para o nosso PC E conhecer ele Como um controle Mas esse jogo O MySamecar Como eu estou dando Exemplo aqui agora Ele não reconheceu Não teve total reconhecimento Do nosso volante caseiro Só de uma outra forma Que eu fiz Para ele funcionar Que tem tutorial De como está fazendo Essa configuração aí Então Esse também é uma outra coisa Do volante caseiro Se ele não funciona De uma forma Ele vai funcionar De outra De qualquer forma Ele vai funcionar Eu falo isso galera Porque O meu volante Não tinha compatibilidade Total com o MySamecar Fiz ele funcionar Meu volante Eu estava testando Ele num jogo Ontem mesmo Eu estava testando Ele num jogo aqui Ele não aparecia Nem a configuração De configurar O nosso volante Parecia que o jogo Não era possível Configurar volante Só era possível Configurar um teclado Aí eu fiz um negócio galera Que basicamente Resumindo tudo aqui O nosso PC Reconhecia o nosso volante caseiro Como um volante profissional Daí reconheceu Aí liberou uma função De configurar o volante Mexer em zona morta As forças do force feedback Lá E funcionou Isso é o legal Do volante caseiro Se eu não reconheço De uma forma Vai funcionar de outra E assim vai A gente faz uma configuração Diferente Vai ser uma coisa A mais Para você fazer Sim É uma desvantagem dele Mas ele vai funcionar De qualquer forma O resultado final Pode funcionar ou não Entendeu Seja de forma nativa Dizer assim A configuração Padrões do jogo Só você Setar a opção E pronto Ou seja Fazendo modificações Para que ele funcione Isso num volante profissional Você não vai ter O volante profissional Ele sempre vai ter o suporte Entendeu Porque eles já estão falando De marcas conhecidas Né galera Parcerias e tal Ele já tem vários suportes Com vários games Aí que tem hoje em dia Outra coisa em relação A que se eu faço Não faço volante caseiro Ou compro um volante profissional É a questão Que muitos tem receio Disso aqui É Se eu fizer um volante caseiro Ele vai funcionar A mesma coisa Eu vou ter a mesma jogabilidade Que se eu comprar um volante profissional Porque eu não quero fazer um volante profissional E eu jogar E ficar Uma configuração ruim Do meu jogo Não me deu uma experiência legal Nesse volante caseiro Tem muitos que pensam nisso Galera E acho que pode vir Aquele arrependimento Né E galera O que eu falo pra vocês Vai depender tudo Do volante caseiro Que você fizer Aqui no canal A gente tem várias versões Pra fazer o volante caseiro E vai ter mais ainda Como eu falei pra vocês Tem vários projetos Eu sempre falo Tem vários projetos Aí E tem sim Tem muitos projetos De volante caseiro Pra sair no canal ainda Em relação Do custo benefício Do volante Que você quer fazer Com determinado valor Que você quer gastar Então galera Tudo isso vai depender Se eu vou poder Comparar o meu volante caseiro Com o volante profissional Dependendo da minha configuração Das especificações Que eu fiz O meu volante caseiro aqui O que eu tenho que fazer Esse meu kit completo Aqui sem force feedback Tá Sem force feedback Se eu for comparar Por exemplo Com o G29 Já tem desvantagem Esse meu caseiro aqui Porque o meu caseiro Não tem force feedback Beleza Mas sem force feedback Eu vou pagar bem menos Tá Vou pagar bem menos Eu vou ter uma experiência Menos realista Se eu for comprar um G29 Eu vou pagar mais Vou ter uma experiência melhor Mais realista Beleza Mas eu vou comprar Do jeito que está ali Eu não vou poder modificar Fazer nada Cor nada E se você quiser fazer Alguma modificação É um valorzinho Bem carinho aí Dependendo do que você for fazer No caseiro Você mesmo faz Você cria ali É aquela coisa né galera Você fazer caseiro Sempre vai ser mais barato Que uma coisa comprada A parte que eu comecei a falar Aqui sobre o nosso câmbio caseiro Simplesmente sumiu Então bora começar a gravar Aqui de novo Bom galera A modificação que a gente pode fazer Aqui no nosso câmbio caseiro Uma das modificações né E a mais que sempre pedem Para alterar E se perguntam Se dá para fazer Essa modificação Ou não É na manopla aqui Posso colocar uma manopla esportiva Posso colocar uma manopla De caminhão Manopla da Scania Manopla de qualquer outro carro Aí Também do caseiro É que Se você está pensando Por exemplo Em colocar uma manopla Da Scania Aqui Na construção Você já faz Adaptada E preparada Para você colocar Essa manopla da Scania Que aí você vai ter que fazer Um eixo maior Para ficar mais bacana Essa jogabilidade Com essa nova manopla Da Scania Por exemplo Nesse kit aqui Vou mostrar uma imagem De uma manopla esportiva Em vermelho Que também acho Que iria combinar demais Com o vermelho Aqui o kit completo Com o volante do golfe Vermelho Ia ficar bacana aqui também Outra coisa Que você pode modificar Nela aqui galera Essas coisas aqui Vocês podem ver Que tem aqui alguns pedaços Dos microswitches Aparecendo e tal Aqui Então Isso aqui pode ser Uns que acham Tipo Nossa coisa feia Aparecendo aí Fica estranho Esse câmbio Que esses negócios Aparecendo aí Mas a gente pode Estar colocando Uma coifa aqui É uma ideia Uma modificação Que você pode Estar fazendo aqui também Como isso aqui galera Esse volante Eu fiz aqui Para cliente É o cliente Que decide Se vai querer Colocar uma coifa Ou não Eu apresento As possíveis Modificações Que você pode fazer E de acordo Com o orçamento Ele pode estar Colocando isso daí Mas você pode Estar fazendo A sua construção E ir adicionando Uma coifa aqui Para tampar Esses engates Das marchas Aqui que aparece Esse nosso câmbio Aqui galera É um modelo Simples Pode ver Que ele é quase Quadrada E é um modelo De câmbio simples Eu vou fazer Versões melhores O que acontece Que o nosso câmbio Ele pode simular Aqui 14 marchas Utilizando o botão Para caixa alta Baixa Ou simples reduzida Dependendo da configuração Que você fizer aí No seu jogo E também vai depender Do jogo Se utiliza Simples reduzida E tal Se for comparar Aqui com um câmbio Do G27 Vamos lá comparar O câmbio do G27 Ele tem alguns Botões adicionais Desvantagem Para o nosso caseiro Que não tem Esses botões adicionais Mas o G27 Não tem um botão Próprio Para fazer Essa troca de caixa Você teria que utilizar Esses botões adicionais Que tem aqui na frente Do câmbio aqui No nosso caso O caseiro tem É uma vantagem Mas desvantagem Que não tem mais botões Mais funções aqui Mas você pode sim Adicionar mais funções É uma coisa do caseiro Também Que você pode fazer O que você quiser ali Você pode colocar Mais botões aqui Pode Com certeza Sem dúvida Se for comparar Com o câmbio Do G29 O câmbio do G29 Ou de outros Outros voandos Tem uns que não tem Esses botões adicionais Igual do G27 Aí eu posso estar Comparando Esse meu câmbio Melhor com eles Esse aqui Ele tem um botão De troca de caixa alta Baixa Simples e reduzida Pode simular Até 14 marchas Utilizando esse botão Ele tem 6 marchas Padrões Aqui Tem mais a ré E trocando de caixa alta A primeira passa a ser a sétima Depois a oitava A nona Vai até 12 marchas aqui Mais 2 a ré Aí totaliza as 14 marchas Aqui para você poder simular Dependendo do jogo Que você estiver jogando aí Você pode também Estar alterando cores Como eu falei para vocês aqui Tudo o câmbio Você pode alterar aqui Cor A manopla O eixo Você pode mudar Colocar uma coifa Tudo isso aqui de modificação Você pode fazer Aqui no nosso câmbio caseiro E dependendo da modificação Que você for fazer A vantagem é que você já pode Fazer o seu câmbio Da forma que você quiser E adaptada Para o que você quiser adicionar E modificar aí E sobre a jogabilidade galera É boa Não tenha medo Enquanto Será que não vai ser boa Será que vai ser ruim A configuração e tal Não tenha medo Enquanto é isso galera Pedal, volante, câmbio Vai ser a mesma coisa ali mesmo Você vai ter a experiência De você estar dirigindo um carro Vai mudar muito A sua experiência Se você sair de um teclado Sair de jogar com o mouse Ou com um volantinho Que você tinha aí De 90 graus Só para cada lado Isso aqui vai ter 2160 graus A experiência vai mudar sim Vai ser bacana sim E pode sim comparar Com um volante profissional Em questão dessa experiência aqui Nessa hora galera Eu queria ter aqui Na minha mão Aqui um G29 E pegar o meu volante aqui E abrir os dois no jogo E comparar em tempo real aqui Mas isso ainda não é possível galera Pode ser que futuramente Eu consiga trazer aqui um volante Para me comparar com os caseiros Daí sim Isso que eu estou falando aqui Vai ser provado Vocês vão estar vendo Porque é difícil eu falar aqui Não, a jogabilidade vai ser legal Pode confiar e tal Porque os volantes Sou eu que faço Vocês vão pensar Não, ele só está falando isso aí Porque é ele que faz Porque ele quer mostrar Que o volante caseiro aqui É melhor Porque é ele que faz Com certeza vocês devem pensar isso Mas é que eu não consigo Mostrar essa diferença mesmo Porque eu não tenho O G29 aqui Mas eu falando para vocês aqui galera Com sinceridade mesmo Vai valer a pena Se você fazer um volante caseiro Você vai fazer do seu gosto Você vai chegar Terminou o seu volante Cara, vai ter aquela sensação Nossa, foi eu que fiz isso aqui Eu estou jogando O que eu que fiz Eu montei do zero aqui e tal Essa experiência De você estar jogando Com uma coisa que você fez Galera É muito boa Não tem como É difícil explicar mesmo É só você tendo ali Essa experiência para fazer mesmo A galera aí que fez aí galera O volante caseiro Comenta aí sobre essa questão aqui É sobre essa questão de você estar jogando Com uma coisa que você mesmo que fez Você conseguiu chegar no resultado Chegou, comprou os componentes Foi fazendo um por um por um Até chegar no resultado final Comenta aí galera Foi legal a experiência Para ajudar a galera aí A identificar Não ser só eu que estou falando isso aqui Entendeu Galera, eu acho que esse vídeo Já ficou um pouco bem longo aqui Falei demais aqui Acho que eu consegui Entregar para vocês aqui Todos os detalhes Do nosso volante caseiro aqui Espero Se eu não consegui te entregar isso aqui Se você ficou com alguma dúvida Coloca nos comentários Gustavo, queria saber Se esse volante caseiro aí Se eu fizer um volante caseiro Vai ter isso aqui Que esse meu volante profissional aqui Tem ou não Aí comenta aí Que eu te respondo E te ajuda aí, beleza? Se eu não respondi Essa sua dúvida aí Em vídeo aqui Pode comentar Que eu vou estar respondendo vocês Mas espero mesmo Que eu tenha conseguido Retirar essa dúvida de vocês aí Sobre a questão de Faça ou não faça O volante caseiro Ou compra um volante profissional Se eu conseguir tirar Essa dúvida de você aí Comenta aí também, beleza? Ter esse feedback aí Muito bacana Motiva a gente pra caramba aí, beleza? Então galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Passando as especificações Do nosso volante Meio que comparando Falando aí, né? Com o volante profissional Comparando Não posso trazer aqui ainda Por enquanto Um volante profissional Pra fazer esse vídeo Em tempo real Comparando aqui Em determinados jogos aí Mas acredito que falando Já consegui passar Essa informação pra vocês aí Então muito obrigado A você que assistiu até o final aqui Muito obrigado a você também Que deixou o seu like Está comentando Me fortalecendo aqui Porque isso me ajuda demais Aqui com o engajamento no canal E motiva pra caramba Pra gente seguir com novos projetos Pro canal aqui, beleza? Então falou, vale a nós E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí